Olá família do canal Everson Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, deixe seu like e divulgue nas redes sociais. Pacto de Lúcifer, pactos, amarração amorosa, trabalho para afastar o rival. É uma poderosa oração. Você vai ver em toda a sua vida. É uma oração perigosa e muito poderosa e pesada. Você está agora com esta oração e para trazer a pessoa amada em seus pés. Tem um poderoso efeito que atua sobre a magia e mexerá no corpo e na pessoa amada. Mas faça com fé. Vai trazer muita felicidade a você. As forças dessa oração você com certeza verá muitos sinais, como vozes, barulhos, cachorro uivando ou latindo, gato miando. E nos seus sonhos terá sinal. Os sinais serão nessa hora com as Sensibilidade mediúnica da pessoa. A confirmação da oração você poderá fazer em casa ou no quintal. Ou em qualquer lugar. Os horários para se fazer a oração são Ao meio-dia, às 18 horas, à meia-noite, às 3 horas, às 6 horas da manhã. Esta oração pode fazer de mulher para homem, homem para homem, mulher para mulher e homem para mulher. Vamos à oração. Louvado seja o seu dia, 13 de junho, e também é dia consagrado a sua força e seu poder. Meu santo, quanto amor que vós tem pela esta humanidade carente de amor. E olha por todos. É caridoso pelas as criaturas. Eu, nesse momento, eu me elevo os meus pensamentos até vós. E venho a pedir agora o seu amparo e suas forças, para que me atenda os meus pedidos. E sei que vós vai receber com carinho e amor todas as minhas palavras que vêm do meu coração. E vai me ajudar a ter de volta meu amor de novo em minhas mãos. Eu tenho fé, muita esperança, e creio que já fui atendida. Eu te peço, neste momento, que o Senhor vá ao encontro e sussurra o meu nome nos ouvidos de nome da pessoa amada. E mexe, neste momento, lá dentro do seu pensamento. E faça ver que ele errou se afastar de mim. E que, nessa hora, os seus pensamentos comecem a se recordar de tudo os nossos tempos de namorado. E comece sentir saudades e que sua alma, neste momento, fique banhada pelo seu amor. E comece por, em sua mente, como era bom voltar aos braços. Diga seu nome. Eu te peço, Santo Antônio, abençoe a nossa união e nosso casamento e nosso lar, desde agora. Transmita a sua voz, doce e abençoada, através do seu poder, que vem de Deus e de Jesus. Faça a minha alma se alegrar e sentir a sua presença e seu amor, e me dê um sinal do seu poder. Mexe nele profundamente, em seu espírito. Abençoe nas forças das suas lágrimas, quando vós estava na terra, pela paixão, pela sua santidade, pelos poderes dos anjos. Pela corte celestial, pelas graças, vós alcançada, pelos milagres que vós fez, sobre esta terra. Pelo amor e carinho, pelas pessoas, em nome de Deus e de Jesus, mande esta benção, sobre esta terra. E faça cair, sobre nós, as suas bênção, feito pétalas de rosas. E purifique o meu ser e meu amor, seja hoje, nas suas forças, em suas bênção. Aleluia, Deus nas alturas, e Jesus, nosso Senhor. Eu te peço, meu Senhor, que entre em seus pensamentos, nome da pessoa amada. E mude tudo isso, toque em sua cabeça. E quando vós tocar, tudo esteja mudado. E que, meu amor, hoje há de vir, com o seu santo poder e misericórdia. Meu santo, seja por nós, esteja sempre ao nosso lado. Assim, vós, há de fazer, restabelecer o nosso amor e nossa união, perante a Virgem Santíssima. Rogai por nós, Mãe de Jesus, em nome de todos os santos, São José, São Judas. E pelo poder de todos os santos e apóstolos, me atenda nessa hora, Santo Antônio. Que assim, nas mais poderosas orações que tu fizestes, Santo Antônio, que assim seja. Amém.